Olá, eu sou Franklin Félix, sou psicólogo, sou religioso, sou gay e algumas vezes os espaços religiosos são hostis para nós LGBTs. Muitas vezes nos é negado o acesso ao sagrado e pensando que isso é um direito de todos os seres humanos, de todas as pessoas que queiram professar uma fé, uma religião. Engana-se quem acha que existe alguma oposição entre a psicologia e a religião. Pelo contrário, a psicologia reconhece que a religiosidade, a fé, ela está presente em todos os seres humanos e ela nos constitui inclusive enquanto seres diversos. E é interessante a gente pensar que a psicologia também defende, assim como eu, a laicidade do Estado. Não dá para se pensar a lei, não dá para se pensar nenhum aspecto do desenvolvimento do Estado a partir de nenhuma religião. E por fim, a psicologia defende os direitos humanos de nós LGBTs, defende aqueles que querem professar fé e aqueles que não querem também têm todos os direitos e é um dever ético de nós psicólogos e psicólogas pensarmos como é que a gente contribui para a superação das violências violências contra as religiões, inclusive e em especial aquelas religiões de matriz africana que vêm sendo vilipendiadas, vêm sendo perseguidas. Então, vamos junto nessa superação e na conquista de um mundo mais justo, mais igualitário, antirracista, antifascista e anti-LGBT-fóbico. Até mais. Tamo junto.